Oi galera do Popseries, hoje eu quero te fazer um convite muito especial. A gente está inaugurando a nossa nova série de vídeos sobre os heróis da televisão. Eu recebi muitos comentários aqui no canal sobre as séries que estão em exibição ou que já terminaram. Muita gente falando comenta de Arrow, comenta de Flash, comenta de séries da Marvel. Então a gente decidiu preparar esse material sobre os heróis da TV. Sim, a cada semana eu vou apresentar uma série de TV nova em ordem cronológica as nossas escolhas vão levar em conta. Principalmente a importância dessa série dentro do universo televisivo e também em qual quadrinho que ela foi baseada. A gente só vai cobrir séries baseadas em quadrinhos. E hoje eu te convido a assistir esse nosso primeiro encontro em que a gente vai falar da primeira série televisiva. Gravada em preto e branco inicialmente, nós estamos falando de As Aventuras do Super-Homem. Olha, no céu! É um perigo! É um avião! É Superman! Sim, é Superman! Esse herói da DC foi o primeiro a ganhar o seu espaço na TV americana. E antes de eu te contar tudo o que você tem que saber sobre este seriado, não deixa de se inscrever aqui no canal do Pop Series para você receber as notificações dos próximos programas que vêm por aí. Em 1951, o produtor Robert Lippert lançava o filme Superman and the Mole Man. O filme serviu de teste para a primeira temporada da série na televisão, que foi patrocinada na época pela marca de cereais Kellogg's. As datas de exibição do programa são controversas, mas o provável é que ela foi ao ar de 19 de setembro de 1952 a 28 de abril de 1958. Foram seis temporadas. Por conta de sua categoria peculiar de ser a primeira série sindicalizada, muitos livros sobre os seriados americanos iniciam o gênero com a estreia de Batman e Robin. Mas As Aventuras do Super-Homem tem uma importância que deve ser reconhecida. As duas primeiras temporadas foram gravadas em preto e branco pelo canal ABC. Em 1965, quando foi distribuída para emissoras locais, a série ganhou cores. Na trama, George Reeves foi o responsável por interpretar Clark Kent. Jackie Larson era Jimmy Olsen. John Hamilton era Perry White. E Robert Chaney era o inspetor Henderson. Phyllis Coates viveu Lois Lane na primeira temporada. Mas na segunda temporada, o papel ficou para Noah Neal. De modo geral, As Aventuras do Homem de Aço tinham como foco as suas lutas contra os diversos vilões da cidade de Metrópolis. Lois Lane e Jimmy Olsen, colegas de Clark no escritório, colocavam-se frequentemente em situações de perigo. E sempre precisavam da ajuda do super-homem. Ao lado de I Love Lucy, foi uma das produções mais queridas da década de 50. Também inovou a criar uma maneira de fazer um humano voar. O super-homem fixava-se contra uma parede que simulava nuvens e a câmera ficava posicionada em um ângulo de 90 graus. Para dar a impressão do voo. Além dos efeitos visuais avançados para a televisão da época, outra lembrança popular é seu tema de abertura. The Superman March. Em 1976, o livro Superman From Zero to Zero contou muito sobre os bastidores da atração. Além disso, todas as temporadas estão disponíveis em DVD para os fãs mais nostálgicos. E a vida de George Reeves terminou de maneira clássica e é um dos maiores mistérios de Hollywood. Em 1958, o ator cometeu suicídio. A suspeita é que depois de terminar a série, ele ficou com medo de não conseguir mais nenhum papel na TV. E por conta da depressão, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Mas há quem diz que ele acabou surtando, pegando a roupa do super-homem e tentou voar pela janela. Verdade ou ficção, a história foi retratada em Hollywoodland, nos bastidores da fama. Filme em que Ben Affleck interpreta Reeves. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro programa sobre os heróis da TV. E eu te convido para continuar nesta playlist que a gente vai falar agora sobre Batman e Robin. Eu te espero lá, hein?